Música Acabei de acordar, são 6h40 da manhã, tá amanhecendo o dia Prepara a cara não, tá toda inchada galera, tá um pouco frio também É nóis, que lugar show Olha só, que visual é esse aqui ó Aqui ó, aqui é o nosso motorhome Agora vamos curtir, desfrutar o dia, ouvir imagens muito lindas Esse Parque Nacional Zion é espetacular A gente tá com muita expectativa de conhecer E você aí, acompanha tudo com a gente, valeu! Vamos tomar um banho aqui ó, de qualquer forma Aqui tem banho, aqui tem toda uma estrutura Olha, na entrada aqui do parque a gente recebe esse mapa do parque, com informações, inclusive as informações das trilhas Tem uma trilha aqui, essa trilha número 1 aqui, a gente tava aqui no centro de visitação, dá pra dar uma olhada aí Então essa trilha número 1 é uma trilha de dificuldade leve, né? E ela leva mais ou menos 2 horas e a gente vai caminhar mais ou menos 3,5 km E é pra essa trilha que nós vamos agora Que a gente vai caminhar mais ou menos 3,5 km Olha que visual deslumbrante que a gente chega aqui, olha isso, a gente está cercado por montanhas, olha só, lindo demais. Realmente é apreciar a criação de Deus, temos que, nesses momentos aqui, desfrutar. E aqui no parque é muito gostoso, olha só, parece que a gente está num quadro, dentro de um quadro, com aquelas montanhas, aquelas rochas espetaculares. Então vale a pena vir para cá, quem vier de carro, dá tranquilamente, porque aqui tem as estradas dentro do parque. Inclusive amanhã a gente vai fazer com o nosso motorhome, a gente vai para outro parque e vai aqui por dentro, até sair, uma outra saída na outra extremidade do parque. O motorhome tem vários acampamentos aqui, você vai ter energia, você vai ter água, você tem tudo, então é bem tranquilo. E para quem vier a pé também, quem vier de repente saindo de Las Vegas e vier para cá, é sossegado, porque aqui tem várias trilhas que já valem a pena. Essa aqui é uma das trilhas mais tranquilas que a gente está fazendo, no mapa é a trilha número 1, como eu mostrei para vocês, né? E é muito gostoso, vale demais a pena, só está, é uma energia, a gente tem que estar aqui para curtir, para desfrutar mesmo, para refletir. Pessoalmente, eu e minha esposa, a gente ama natureza, visitar parques nacionais e olha só, que não podia ser diferente aqui, a gente está amando esse passeio. Fica a dica aí para vocês virem para cá, também para essa região que tem vários parques nacionais. A gente vai visitar pelo menos uns 5 no total, valeu? É só acompanhando aí os nossos vídeos e dá um curtir aí, legal galera, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora nós pegamos um ônibus do parque, que é gratuito, passa de 5 em 5 minutos esse ônibus. Ele passa por 9 pontos. Então de manhã nós fizemos um passeio caminhando e agora à tarde a gente resolveu vir para esses 9 pontos, para conhecer cada um desses pontos principais aqui do Parque Zion. Esse daqui é simplesmente espetacular, olha só, qual será o tamanho dessa rocha aqui, olha isso, olha isso, olha isso. Ah, é lindo demais esse lugar! Vou mostrar umas imagens muito fera, acompanha, não sai daí, que você com certeza vai curtir muito esse vídeo. Tem muita coisa massa! De curiosidade, quantos metros será que tem essa queda d'água aqui, olha? Olha que absurdo, é surreal, cara, é uma queda d'água impressionante, incrível! Isso aqui é o ponto 9 do Zion, então quem vier, pega o ônibus, chega aqui no ponto 9, dá para chegar de carro aqui também sem problema nenhum. Vale demais, fica a dica, valeu! É surpreendente, cara, o tamanho dessas rochas, cara, que cadeia de montanhas, é incrível, olha isso, é algo aí pelo menos, talvez 800 metros mais ou menos, olha essa queda d'água aqui, é surreal, que lugar paradisíaco. Aqui a criação aqui é muito privilegiada, olha só, meu Deus do céu! Olha isso, dá uma volta aqui de 360 graus, para vocês terem uma ideia, tem gente ali, olha lá em cima, cara, que loucura! Olha a distância que nós estamos, olha isso, olha isso, onde é que está aquela criatura? Meu Deus do céu, tem louco para tudo! Olha lá, vamos dar um zoom ali, olha! Que loucura! E olha só, nós chegamos aqui nesse ponto 6, o ônibus nos deixou aqui bem pertinho, uma caminhada de 100 metros, a gente chegou nesse paraíso aqui. É uma das vistas mais incríveis, sério mesmo, que surreal, é isso aí! Uau! Ai! E aí Olha aqui, aqui é uma outra parada. Acho que é a parada 5 aqui, e olha que loucura, uma parada mais linda que a outra, se a pessoa quiser pode fazer boas caminhadas, e aqui ainda tem um lugarzinho se quiser tomar um café, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, aqui tem um restaurantezinho, um barzinho também, tem uma loja de conveniências ali, ou de presentes, regalitos para levar para casa. Nossa, que lindo, olha que espetáculo, é um lugar mais lindo que o outro. Vamos embora, vamos pegar o ônibus. E é isso, agora nos despedindo aqui, já saímos aqui da botaria principal, aqui tem um pubzinho muito legal, logo na saída, e a gente está se despedindo, ou está voltando lá para o camping, vai comer alguma coisinha, vai curtir um pouco também, porque o camping tem um visual surreal. Esperamos que vocês tenham curtido também esse parque impressionantemente lindo. É isso galera, vamos ver ainda um pouquinho mais, essa viagem está demais, olha só, aqui é um centrinho comercial, que fica bem na frente aqui do camping, tem bastante lojinha, tem até restaurante, tem bastante coisa aqui próximo. E o nosso camping fica logo aqui na frente, olha ali, inclusive já um motorhome entrando agora. Esse visual é simplesmente cinematográfico. É, é como se sentir realmente num filme, dentro de um filme ou dentro do quadro, é muito bonito. Vamos embora, vamos para casa agora. Agora sim, chegando em casa, chegando em house. Olha só, aqui no motorhome tem até aqui um cachorrinho, você já dá para viajar com o seu dog, os parques nacionais inclusive permitem, né cachorros. Cruz América, vamos entrar em casa agora. Ah, não, dentro do motorhome nós vamos deixar para uma outra ocasião, a gente fazer um vídeo especificamente sobre como é usar o motorhome, o que tem lá dentro, como funciona, como é que faz as instalações de água, elétrica, esgoto, ok? Vamos ter um vídeo só disso. Bom, é isso galera, a gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo do Parque Nacional Zion. Sem dúvida, um parque maravilhoso, fica a dica aí para quem vier aos Estados Unidos, vir para essa região aqui e conhecer também esse Parque Nacional. A gente espera que vocês tenham realmente gostado, deixa um curtir aí e deixa um comentáriozinho também, que é sempre legal, bacana saber aí o que vocês estão achando e acompanhando essa nossa viagem. Valeu galera, é nóis! Tchau, tchau.